Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do que a Leila comentou sobre as dívidas do Palmeiras e também a dívida da Crefisa, tem muita informação aí, rapaziada, o Rony comenta sobre contratações, foi questionado sobre isso, olha o que o Neto falou também de Palmeiras e Santos, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo, então roda a vinheta! Salve, salve família, como vocês estão porcada? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, rapaziada, muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, a sua inscrição, valeu por vocês estarem aqui, todos vocês, iniciando o nosso assunto mais uma semana, graças a Deus, e eu trago aqui pra vocês então um X-Bet, rapaziada, semana cheia, tem jogo, jogo pelo mundo inteiro, e um X-Bet é o único que coloca aí o dobro no seu primeiro depósito, Se você colocar 50, vira 100, 100, 200, 200, 400, e vai indo embora, isso daí te dá total certeza e confiança que você vai receber sua grana e mais ainda, top, né? Então é o seguinte, rapaziada, link aqui embaixo no comentário fixado, somente com esse cupom, com esse cupom aqui, REDE, você consegue dobrar o seu rendimento, é aí que vai dar certo, beleza, rapaziada? Link aqui embaixo. Pessoal, começando os nossos assuntos, vamos começar falando do Neto, né? Então o Neto, ele deu uma declaração interessante, Palmeiras e Santos, deu óbvio, muito óbvio, é isso que o Neto comentou, gente, Que deu óbvio no jogo onde o Palmeiras ganhou de 3x1 do Santos, acabou com o Santos, todo mundo ficou horrorizado da forma que o Palmeiras jogou, de tão fácil que foi Ah, o Palmeiras tomou gol, o Palmeiras tomou gol porque ali os caras tiram o pé, né? Porque já vê que tá ganho, não sei o que, final de jogo, mas o Palmeiras não passou nenhum sufoco, gente Foi incrível, é uma hegemonia, uma força, sabe? Coloca o Palmeiras tão forte em cima deles que ninguém, que as pessoas desconfiam, assim, que as pessoas colocam Gente, como que o Palmeiras tá jogando muito em cima do Santos? Que diferença é o futebol? O Santos faltando jogador, cheio de problema e é como o Neto disse, deu o óbvio Pessoal, o Rony foi questionado sobre reforços, olha só o que ele falou, questionado sobre o tema, Rony preferiu enaltecer o grupo O Abel tem total confiança nos jogadores, quanto a reforços eu deixo para a diretoria, eles sabem o que é melhor para o clube, os atletas aqui estão fazendo o máximo para ajudar É isso que o Rony falou, é assim, questionar o Rony de reforços é meio que, fica meio mal pra ele, né? Ele vai falar o que? Precisa contratar? Não precisa? Vamos? Não, né? Ele vai virar e ele vai falar isso mesmo, a gente tá fazendo melhor, eu vou deixar isso daí pra diretoria Porque eles trabalham pra isso, trabalham com isso, trabalha diretamente, sabe o que tem que fazer melhor do que eu, né? E o Rony, quando você tem um time campeão, você virar e falar, precisa contratar? O jogador vai virar e vai falar Você é louco? A gente acabou de levantar mais uma taça, quer contratar quem? Quer trazer o que? Tá faltando o que pro time? Pra ele nunca vai faltar, nunca vai dar problema, nunca vai ter ausência de alguém Então é assim, pergunta pra ver se o jogador, ele escorrega e entrega alguma coisa E o Rony, na minha opinião, se saiu muito bem, muito tranquilo, tá? É o seguinte, eu queria falar sobre dívidas, né? A Leila, ela deu uma série de entrevistas pro UOL, pro Danilo Lavieri, que parece assessor dela Sempre vem passando as informações do Palmeiras, da Leila, tudo pelo UOL E ela falou sobre relacionamento com o Paulo Nobre, que ela voltaria a ter uma amizade, a ter um relacionamento saudável com ele A gente sabe que lá em 2016, 17, né? Quando o Paulo Nobre deixou o Palmeiras Ele deixou meio que brigado com o Gagliotti e com a Leila A Leila principalmente foi aquele negócio dela se tornar conselheira pra chegar, fazer a escadinha pra virar presidente do Palmeiras E o Paulo Nobre já tinha se ligado que esse seria o caminho dela E da forma que ela se tornou conselheira, dizem que não é o certo, né? Muita gente já falou sobre isso Então, foi um dos motivos dessa briga E ela falou, ela falou, gente, eu não brigo com ninguém As pessoas que discutem comigo e querem perder a amizade Ela falou, mas eu voltaria a ter amizade com ele Porque foi com ele também que o Palmeiras, que a Crefisa começou a ter o patrocínio, né? Ela falou, qualquer outro presidente também abriria o patrocínio Mas foi com ele e a gente teve uma relação com isso Então, é interessante ela falar sobre isso Porque futuramente o Paulo Nobre pode voltar a ter algum cargo, alguma coisa É ele que pediu pra sair, né? Do conselho do Palmeiras Porque poderia perder, tal, aquelas coisas Por causa da Black Star Aquela história da Black Star A rapaziada também não tem um dia de paz lá, hein? Rapaz, aí por causa daquela história da Black Star E aí, o Paulo Nobre pediu pra sair Então, com isso, ele não perdeu, né? Todos os esquemas lá Pra poder futuramente pensar em ser alguma coisa no Palmeiras Outra coisa que ela falou Que é a dívida da Crefisa Que hoje está em 68 milhões Pô, cara, isso daí não baixa Isso daí não sei o quê Mas é um método de pagamento E o que ela falou faz muito sentido, gente O Palmeiras, ele paga quando libera jogador Ou quando utiliza, libera, vende o jogador Que é da Crefisa Que estava no esquema, né? Que estava ali no contrato Ou quando ganha algum campeonato E ganha premiação Essa premiação, ela falou que está indo pra pagar E ela disse que em questão de dívidas O Palmeiras não tem a dívida da Crefisa O Palmeiras tem outras dívidas Que vieram de outras gestões Que empurraram pra frente E acabou aí Travando com ela pra pagar Dívidas também em questão de renovações Ela deixou bem claro Se vocês querem um elenco bom Elenco campeão Elenco caro Pra gente renovar Ela não deu o exemplo Mas o Dudu é um dos exemplos Pra renovar com o Dudu É aquilo Você aumenta salário Você dá luva Você faz tudo isso, né? Então, custo Aumenta o custo do time O Palmeiras não deixou de contratar Ela põe E realmente A gente não trouxe O Flaco Lopes A gente trouxe o Merentiel Trouxe o Tabata Trouxe o Navarro Trouxe, trouxe, trouxe Cara, no geral Atua esta No geral o Palmeiras Só o Navarro que veio de graça Agora o resto o Palmeiras pagou Se você colocar Todos os jogadores que vieram ano passado Eu vou puxar uma lista disso daí A gente vai ver que o Palmeiras gastou uma grana, hein? O Palmeiras gastou uns 100 milhõezinhos aí em contratação Porque só o Lopes é 55 Merentiel 8 Tabata 25 Atua esta 20 Cara, se põe na ponta do Lopes É real mesmo Né? Mas é o que ela está falando E ela entende que torcedor Quer contratar Quer contratar Quer contratar Só que ela falou que ela não pode ser aí Uma gestora, né? Sem noção Que por Pela torcida pedir Pela torcida forçar isso Querer muito contratação Ela ia lá e contratar E ela virou e falou Sem eu poder pagar Não dá Não é assim Ela falou Eu não posso Sabendo que Vou contratar Porque daqui dois anos Eu vou sair do clube E dane-se o próximo que vier E eu saio por cima Porque trouxe o X O Y Que são grandes jogadores Né? No fundo ela está certa Em questão disso Né? E é o seguinte Eu acho que A pressão que ela sofre Do Serdan A pressão que ela sofre Da torcida A pressão que ela sofre Até minha De ficar pedindo Conversando E enchendo o saco É porque Não tem a transparência Eu acho que Na hora que ela chegar E tiver uma transparência Virar e falar Ó, é o seguinte Tá Eu não contratei Esse ano aqui Eu não fiz isso Não fiz aquilo Mas tá aqui ó Isso aqui É isso aqui Isso aqui Tem que pagar Isso aqui Tem que pagar Isso aqui Vai ter que mostrar O fluxo de caixa Ah, é Mas aí vão falar O Pobrinho Palmeiras Então Mas estão cobrando ela De uma coisa Que tá na alçada dela Ela pode Isso daí tá próximo dela É palpável Ela tem que mostrar Aí quando mostrar Que o buraco tá grande E o pessoal falar É o Pobrinho Palmeiras Não reclamem Porque a mulher Ela tá um ano falando Tá sem grana Tá sem grana Não é que tá sem grana O negócio pode piorar Grana tem Tem fluxo de caixa E ela fala O Palmeiras sempre teve Fluxo de caixa Sempre teve problema Com fluxo de caixa Isso daí é histórico Só que Se não demonstrar O problema Pra torcida As pessoas vão cobrar Cobrar, cobrar, cobrar Porque todo mundo fica Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro da premiação? Cadê o dinheiro De uma Libertadores De outra Libertadores De uma Copa do Brasil De dois Paulistas De um brasileiro? Como assim? Cadê o dinheiro disso? E faz sentido Quando você põe na ponta do lápis Você fala Cara, é muita grana Que entrou É muita grana Só que é muita grana Que se paga Quanto que o Palmeiras Tem de folha salarial? Não sei Vocês sabem? Eu chuto Que deve ser uns 11, 12 Umas 11, 12 milhas Por mês Só que a gente Não tem a certeza disso Quando a gente põe isso Por mês e por ano Aí a gente vê Que o negócio é gigante Tá Quer Dudu caro? Quer Dudu jogando? Tem que pagar caro Quer o Gomes? Que é o melhor zagueiro da América? Tem que pagar caro Então tem tudo isso Que é na ponta do lápis Beleza, rapaziada? Eu não tô passando pano pra ninguém Eu tô falando o que ela disse E no fundo Se mostrar números Faz sentido Agora é o que eu falo pra vocês Não adianta vir e tirar da minha cabeça E falar Ó A gente paga muito Ela vira e fala A gente paga muito Tá, mas muito quanto? Muito por quê? O que que... Sabe? Essas coisas que a gente não entende Não faz sentido nenhum, né? Rapaziada Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Avante palestra Ótima segunda-feira Vamos que vamos Que o show não pode parar Falhou